Estamos de volta em mais um vídeo do canal Elite Games e mais um episódio da nossa série de Survival Craft 2 E bem, no episódio de hoje eu vou ensinar pra vocês como se fazer um elevador, mas eu também vou fazer o segundo andar da casa Então se você ainda não é inscrito, tá esperando aí, se inscreve e apoie o canal deixando o seu like no vídeo, beleza? Então é isso, bora pro episódio Música Para a construção do elevador, vocês vão precisar de Um pistão, eu vou pegar esse Pulling Piston Dez Rude Truth Esse SR Let Quatro botões E fios Sim, simplesmente isso Bem, eu vou fazer o elevador Aqui, nesse bloquinho aqui Então se eu cavar aqui Vocês vão cavar nove blocos Deixa eu cavar aqui nove blocos Mais dois Quer dizer, mais um de profundidade Assim, desse forma Beleza, eu vou descer aqui agora Bem, vocês vão pôr o pistão no lugar onde vocês vão querer fazer o elevador Deixa eu pôr aqui o pistão Aqui né, certinho, certinho Pronto Vamos configurar ele pra altura que vocês querem que ele subam Eu vou querer apenas quatro blocos E Very Fast Very Slow na verdade Beleza O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o Wire Truth Vão pôr dois Dessa forma Ao lado do pistão Esse SR Let Vocês vão pôr aqui Na frente Entre esses dois Wire Truth E vão pegar a fiação O que é que vocês vão fazer agora? Prestar bastante atenção Do lado do S Do lado do S Vocês põem ligando ao Wire Truth E do lado do R A mesma coisa E no meio vocês vão botar um fio pra ligar toda a fiação para o pistão Beleza? Essa parte aqui é simplesmente isso Agora basta tapar aqui Deixa eu tapar aqui Agora como tá pelo outro lado do Wire Truth Eu vou ter que cavar aqui do lado pra poder achar esses Wire Truths Beleza Já achei aqui aqueles dois que eu tinha colocado Vocês vão pegar os outros Que botou E vão pôr mais um aqui na frente E é o seguinte agora Vocês vão pegar o fio Pôr na frente do Wire Truth Em cima do Wire Truth Do lado do bloco do Wire Truth Em cima do bloco do Wire Truth E puxar pra cima Tá bom? Dessa forma aqui O bom dessa fiação do Survival Craft É que ela não é cortada Quando você põe bloco dessa forma Quando fica na diagonal E você põe bloco Beleza? Agora o que vocês vão fazer Vão cavar aqui o lugar onde vai ficar os botões de subir e descer E pôr o Wire Truths E já pegar os botões aqui Chupa aqui os Wire Truths Ligar ele com a fiação Que eu puxei de baixo Beleza? Vão entrar Deixa eu entrar aqui E vão pôr os botões Beleza? Fica até um buraco aqui Eu tapo depois Aí o que é que vai acontecer? Se eu apertar no direito que tem um S Ele vai subir Beleza? Se eu apertar no outro Ele vai descer E já vai ter esse bloquinho aqui Que eu vou ficar subindo e descendo Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Pro segundo andar Eu vou tirar todo esse teto aqui Que vai demorar bastante Beleza? Vamos para o segundo andar da casa Depois de muito tempo Ué? Ah é, eu quebrei o bloco Depois de muito tempo Eu consegui tirar todo aquele telhado Se você não viu o vídeo da casa Eu vou deixar aí na descrição Para você ver como é que faz E agora a continuação Que é o primeiro andar dela Beleza? Bem Eu vou subir Um bloco Em toda essa Essa linha aqui De parede Vou tirar o vidrinho também Porque senão vai atrapalhar E Pôr um bloco Em toda Para tampar aqui Só lembrando que não pode deixar O pistão tampado Não funciona E vou fazer O mesmo esquema da casa Que eu vou deixar o vídeo aí na descrição Que é subir Três blocos E tal Deixar o espaço para janelas E é isso As janelas E as portas Deixa eu ver como é que eu posso pôr essa porta Eu acho que eu vou pôr ela assim mesmo Para dentro Beleza? E o velho e chato telhado Pronto Agora a gente pode finalizar o pistão Quer dizer O elevador Eu vou pôr esse bloco de Basalt Galera Porque ele é diferenciado Tanto desse de pedra Quanto do de madeira E Vou pintar também depois Vou fazer tintura Bem Para acabar É bem simples O resto do elevador Que é para poder ele descer Quando eu estiver lá em cima Que é ok Eu levar a afiação Até aquele bloco dali Beleza? Na verdade Eu tenho que pôr Esse wiretrough Lá em cima Agora Antes de Coisar Deixa eu apertar aqui o botão Beleza? Aqui vai ser a mesma coisa De pôr os wiretroughs aqui Desses lados assim Beleza? Vou pôr já o botão E eu vou ter que pular Pela décima vez Porque eu só estou pulando Desse negócio Ô meu Deus do céu Que não tem como descer E agora É só ligar O fio Ali no pistão No wiretroughs Ó Assim ficou o nosso Elevador É só clicar para ele descer E tal Clica para subir Beleza? Vamos para o segundo andar E depois Quando a gente quiser É só descer Prontinho O elevador está pronto Vamos agora terminar O primeiro andar Da nossa casa Deixar ele bonitinho Bem Aqui como o inscrito me falou Eu vou fazer uma sacada Beleza? Tipo aquela nossa Primeira casa Da série Tudo mais Tem dois bloquinhos Assim para frente E tal Eu acho que eu vou fazer Não muito grande Beleza Agora Para Colocar na parede Eu vou pôr Essas moretinhas Aqui de pedra Pelo menos Para ficar bem Mais bonitinho Do que se deixasse sem Vamos descer aqui No nosso elevador Beleza? E aqui fora Eu vou pôr uma base Para deixar também Mais bonito Vou pôr ali do outro lado Para dizer que tem Alguma Coisa segurando Essa sacada Vai ficar bem mais bonitinho Dessa forma Deixa eu botar aqui Desse outro lado Também Beleza? Ó Caraca Nossa casa ficou bem mais bonita Também pretendo fazer Canteiros aqui na lateral Eu vou fazer aquele Canteiro simples Básico Tá ligado? Põe assim Vou botar Trap doors Fazer que tenha alguma coisa Segurando Botar de todos os lados Beleza? E vou fazer Isso aqui atrás também Galera Para ficar mais organizado Vamos colher A nossa plantaçãozinha Que sempre lega Normal isso Tô falando de boas O jogo que tá legando Vossos youtubers Não Beleza? Coleta tudinho aqui E a nossa farm de pedra Tá seguindo a todo vapor Tem até pedra aqui Do lado de fora E tá preuda Olha Chega lega de tanta pedra Vamos ver como tá Nosso baú galera Minha nossa Aí tá bom hein Aí tá bom hein Pedra à vontade Para fazer qualquer construção Vocês estão prontos Para ver A mudança que teve Na nossa casa De antes para depois Então Está na hora de deixar O seu like Para todo o trabalho Que eu tive Beleza? Bem Este é o resultado Na nossa Casa com primeiro andar Bem Em relação a antes Na minha opinião Tá bem mais bonita Esse lado aqui Por enquanto Eu não coloquei nada Também não pretendo colocar Porque aqui é um caminhãozinho Tem aqui A plantação Que eu já fiz ali Beleza? Pra deixar bonitinho Aqui também a mesma coisa O canteirinho E vamos entrando aqui Tem a nossa Nossa sacada Tem esses espinhos Aqui e tudo mais Que é pra proteger Contra os bichos Beleza? Entrando na nossa casa Já temos aqui O nosso novo elevador Né? Clicou no botãozinho Subiu pro primeiro andar Todo bonitinho aqui Iluminado E Aqui temos A nossa sacada Então é isso O episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De se inscrever Pra você que é um novo canal E deixar o seu like Para apoiar a série E continuarmos Beleza? Não se esquecendo Que eu ainda tenho várias coisas Pra fazer tipo Trap de bicho Como fazer tintura E tudo mais E um bocado de coisa Então é isso Não se esqueça De compartilhar o vídeo Fui!